Ele é jogador de futebol, ele pode não ser o atacante moderno, mas ele é um centroavante por excelência. Vou dizer o que eu disse para ele pessoalmente. Não só quando eu estava e quando eu lancei, e acho que foi no jogo contra o Santos no Internacional, mas quando ele foi receber bola de prata na seleção do campeonato, eu falei, Walter, te conscientize e procura auxílio. Tal qual o Alain Mineiro teve da crise agora e de todo o departamento do Corinthians, para que tu te torne um atleta, porque o potencial teu vai crescer muito. Vai desenvolver muito mais, excelência é também atleta na plenitude. William Potker, Linense, vice-artilheiro agora do Paulistão, chamou muita atenção nesse início de campeonato? Está sendo observado? Vai também, todos aqueles jogadores que de alguma forma vocês também trazem, e que a gente acompanha, e que os comentaristas, os números têm mostrado que são importantes, inclusive, também vai estar sendo acompanhado. Maravilha, então treino daqui a pouquinho, porque quarta-feira tem junto com o Paulistão, uma sequência de Paulistão antes de voltar para o Libertadores. O objetivo dessa sequência é essa reconstrução da equipe, ou tem objetivos dentro do campeonato também? Eu tenho, eu tenho, é manter o nível de atuação que a gente tem tido, apressar esse processo de aprendizado. A equipe é muito jovem ainda, eu estou contente, os atletas estão contentes, mas a gente sabe que é, é própria, oscilações elas vão acontecer. Eu não estou falando isso para que as pessoas tenham mais paciência com o Corinthians, absolutamente, eu estou falando isso como um diagnóstico profissional. Mas quanto mais rápido a gente puder absorver esses aprendizados, e quanto mais linear a equipe for, sem oscilação, dentro do jogo, de um jogo para outro, inclusive os atletas, melhor nós vamos estar, mais preparados nós vamos estar para poder vencer. Na segunda fase da Libertadores, já vamos poder chamar jogadores de reservas e titulares? Já vai estar nessa fase? Vou guardar a tua pergunta e confesso, Tiago, que se chegar esse momento antes, que aí uma equipe base já está montada, eu não vou fugir da resposta, pode ter certeza. A gente gosta de guardar perguntas. Barreto, acho que valeu o papo então com o técnico Tite, que podemos liberá-lo, que ele tem que trabalhar já já? Valeu, valeu muito, sempre vale. A gente agradece.